No quadro DNA, hora da verdade de hoje, vamos contar a história do Vilmar. Ele tem 68 anos e conheceu a mãe do suposto filho na juventude, uma casa de shows. Eles ficaram juntos somente uma vez. Na sequência, ela apareceu grávida. Depois do encontro, o Vilmar nunca mais teve nenhum relacionamento com a mãe do Diego. Mas suspeita que esse rapaz hoje com 39 anos seja filho dele. Os dois sempre tiveram contato, mas a certeza da paternidade, eles só vão ter hoje, depois que for revelado o exame aqui no quadro DNA, hora da verdade. Vamos conhecer a história com a Camila Rodrigues. A relação de Vilmar e Diego é como de pai e filho. Nós sempre tivemos convívio e eu queria tirar a dúvida do pai e do sobrenome. Diego cresceu ouvindo da mãe que Vilmar era o pai dele, mas nunca teve o nome do pai no registro de nascimento. O Vilmar conheceu a mãe de Diego numa casa de shows. Eles ficaram durante algum tempo e depois ela apareceu grávida, dizendo que o filho era de Vilmar. Ele acreditou e passou esses 38 anos o considerando como filho biológico. Mas agora o Diego quer colocar o nome do pai no registro. É porque não registro até o nome da minha mãe, aí eu tenho vontade de colocar o nome do meu pai. Para isso eles procuraram a Record TV Goiás para fazerem o exame de DNA. A gente não tinha condições de fazer, entendeu? Então é a oportunidade que a Record deu para a gente. Então a gente veio para poder fazer e ele também estava querendo, então vamos aproveitar a oportunidade de fazer. Os dois não têm dúvidas da paternidade, já que existem semelhanças físicas e até no comportamento. Tem a natureza parecida, ser bondoso, caridoso. A maioria da minha família também é careca, esses três, sabe? Aí só eu dos netos que salvou, acho que foi por causa deles. Uma relação forte e construída nesses 38 anos. E mesmo em caso de resultado negativo, o carinho vai permanecer. A relação vai ser a mesma de sempre, não vai mudar nada. E o resultado a gente descobre junto, no estúdio do Balanço Geral. Olha, eu estava olhando ali, né? Realmente tem, se for observar a semelhança física, tem muito, né? O Vilmar está aqui. Tudo bem, Vilmar? Boa tarde. Tudo bem. Obrigado aqui pela participação. O Caio Siciliano do Laboratório Biocroma. Tudo bem, Caio? Boa tarde. Tudo ótimo. Boa tarde. Agora, Vilmar, você acha que se parece muito com ele ou não? Parece um pouco. Eu vi a testa, né? A gente tem uma maneira, mais ou menos, parece demais a minha família também. Agora é o seguinte, você conheceu a mãe dele numa festa, num show, como é que era? Era tipo uma boate que tinha lá, no Driver, perto da Vila Nova. Vila Nova. É, Negrão de Lima. Vocês ficaram uma única vez mesmo? Não, nós saímos mais de umas duas vezes. Umas duas vezes. Umas duas, três vezes. E na época você tinha o quê? Vinte e poucos anos, né? É, era. E assim, aí depois ela te procurou falando que estava grávida? Como é que foi? Foi, ela falou que estava grávida. Eu falei, se não saiu, pode ter acontecido. Mas aí o quê? Ela sumiu? Vocês não tiveram mais contato? Não, a gente sempre se via, me encontrava, eu namorava uma outra. Na mesma época? Na mesma, na mesma, na mesma, na mesma época. É, na mesma época. Então, na verdade, assim, você tinha uma namorada fixa e acabou se relacionando com ela. É, exatamente, é a que eu casei com ela. Ah, você casou com a namorada? Com a outra, é, com a namorada que eu trajo lá perto da casa dela. Mas ela ficou sabendo disso na época ou não? Ah, e agora eu acho que não sei, não lembro se ela ficou sabendo. Mas como é que está essa história hoje? Uai, dessa outra, eu separei dela também. Ah, tá, separou dela, não vai ter problema, não. Não, não tem problema. Agora, o Vilmar, então, desde criancinha, desde que esse menino era bem novinho, você tinha conhecimento dele? Tinha conhecimento dele, eu pegava ele quando era pequenininho. Como é que é a relação de vocês hoje? Sou boa. Ele te chama de pai? Chama de pai. Você acha que é pai dele? Eu acho que sou. Mas na época, ela tinha relacionamento só com você ou você ficou sabendo de... Ah, e agora que está, né, Laris? Eu não sei. Na sua família, né, o pessoal acha que ele pode ser seu filho, sim? Tem hora que fala que não. Mas por que que fala que sim ou que não? Não sei, ele fala que não tem uma certa maneira de ser, o jeito dele, não sei. Mas ele falou que tem alguma coisa, o comportamento ali que separece com você. Eu acho que ele tem uma aparência comigo. Agora, semelhança física não quer dizer nada, né, Caio? Não quer dizer nada. Pode querer dizer algo, né, mas a gente não pode tomar como verdade absoluta, de maneira alguma. Agora, nesse caso, como o suposto pai, como o suposto filho é do sexo masculino, ficou mais fácil, né? Na verdade, o sexo do filho não interfere nesse caso de análise de vínculo paternidade. Não interfere. Pode ser tanto menina quanto menina. Como é que foi feita essa investigação? Somente com o suposto pai e com o filho, né, uma análise direta muito simples. Para saber se ele é pai ou não desse rapaz. Exatamente. Aqui está o resultado, né? Agora, o Vilmar, ele tem dúvida ou não? Eu acho que ele também não, porque ele acha que as maneiras de ser, o jeito de ser, então eles são parecidos com nós dois, eu não sei. A mãe dele fala o que dessa história? Falou que é. A mãe dele garante que você é o pai. É. Mas o relacionamento de vocês durou quanto tempo, assim? Ah, foi pouco tempo também. Nós ficamos juntos. Pouco tempo o quê? Uma semana, um mês? Ficamos mais de mês. Mais de mês? É. Mas aí, assim, ela sabia que você era casada, que a gente era noiva? Ela era enrolada, ela era meio bagunçada, o coreto. Era. Mas, assim, ela sempre garantiu que você era o pai. Sempre garantiu que eu sou o pai. Mas quando ela falou que ela estava grávida e você saiu da vida dela, como é que foi? Ah, Laura, só vou contar aqui. Na verdade, quando ela ficou grávida, eu tinha um outro filho. Ele caiu do prédio na Vila Nova, em 84. Ele faleceu e depois esse aí nasceu. Então, eu falei, o Deus me deu o outro de novo. Na mesma época? Quase na mesma época. Depois passou uns dias e ele nasceu. Então, você perdeu o filho, aí poucos dias depois nasceu o Diego. O Diego. Está preparado para o resultado que está ali? Estou preparado. Como é que é a relação de você? Ele chega a frequentar a sua casa, vocês... Frequenta, eu vou lá, eu pego ele para ir para a igreja comigo. A relação de pai e filho mesmo? Pai e filho. Ele me chama de filho. Ele chama de pai. Você tem outros filhos, né? Tenho. E se o exame mostrar que você não é o pai do Diego? Aí eu vou continuar a mesma coisa com ele, entendeu? A minha relação com ele não vai mudar nada, porque... Eu vou chamar ele para o meu filho, a mesma coisa. Já tem um vínculo? Você registrou a criança? Não, não registrei. Não registrou. Porque ele quer exatamente para... Está preparado para o resultado ali? Estou preparado. Para ser ou não ser pai dele? Para ser ou não ser, o que seja que Deus quiser. E o Diego já tem filhos? Não tenho. Cairo. Então desde que ele nasceu você já convive com ele, né? Convivo com ele. Ele te chama de pai desde sempre? Desde sempre. Vamos saber essa história? Cairo Ceciliano, do Laboratório Biocroma, vai dizer para o Vilmar se ele é ou não pai do Diego. Que história... Assim que... Está preparado mesmo? Coração tem dia. De boa, de boa. Aguenta? Aguento. Então é o seguinte, o Vilmar vai saber agora se ele é ou não pai do Diego. Cairo, com você. De acordo com a análise genética realizada entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre você, Vilmar, o suposto pai, e o Diego Leonardo da Silva, o filho investigante, é existente e corresponde a 99,99%. É isso, é isso, é isso, é isso. Agora o Cairo vai te entregar. Obrigado. Com esse exame ele consegue agora colocar o nome dele na certidão, na documentação do Diego, né? Com certeza. Agora o... Mas você viu alguma... O fato do Diego ter nascido num momento muito difícil da sua vida, ele ajudou você nesse momento? Me ajudou muito, muito. Na hora que eu perdi um filho, Deus me deu outro, você me deu. E depois eu tenho outro que Deus me deu também, na época eu estava servindo universal. Eu falei, pai, isso tirou um meu, mas eu quero outro. E Deus me deu outro. Então o Diego é seu filho. Obrigado. Dê um abraço nele lá. Agora basta procurar um cartório, né, de registro civil, eles vão te orientar como você vai fazer para colocar o seu nome na certidão, nos documentos dele. Agora você pode gritar para todo mundo que você é pai. Você quer falar alguma coisa? Olha para a câmera 4, abra seu coração e fale alguma coisa para o Diego, porque eu tenho certeza que por mais que o seu coração às vezes falasse que era o pai, né, Caio? Sim. Ficava aquela dúvida, é ou não é, né, é ou não é? Agora você tem certeza que você é o pai. Olha para aquela câmera 4 e manda um recado para o Diego. Ô, Diego, aqui meu filho, está aqui o documento que você queria e o que você achava. Então estamos comprovados que você é meu filho. Todo mundo agora, né? Obrigado. Estreite ainda mais os laços com esse rapaz e ajude realmente a levar muito amor para essa família que eu tenho certeza que ele também vivia inseguro em relação a isso. Muito obrigado, viu? Caio, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigadão. Olha que legal a gente ver, né, um final como esse aqui, né? Obrigado. Obrigado, viu? Pode sair por aqui. Que bacana a gente ver, né, o resultado, assim, que já tinha um amor entre eles e agora o amor está fortalecido com base no exame de DNA aqui no programa, né? E se você também tem uma dúvida, quer saber se é pai, se é filho, se é irmão, se tem algum grau de parentesco, você pode entrar em contato com a nossa produção através desse telefone que está aí na tela. Liga, fala com o Kaique, né? 3254-9287, esse é o telefone. Olá, Luares, eu moro fora de Goiânia, eu moro em Aparecida, Trindade, Senador Canedo, eu moro lá no interior de Goiás, eu moro longe de Goiânia. Desde que você tenha condições de vir aqui em Goiânia fazer a coleta de material, você pode participar do quadro. Você do interior também pode participar aqui do quadro. Basta ligar 3254-9287 e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade.